Fala galera, aqui a gente tem essa caixa, ela veio lá da China, só pra avisar. Ah, e se algum de vocês for comprar, eu pedo que vocês pedam ajuda pros seus pais, porque pra abrir tem que usar a faca aí, faca não é pra criança, mas de qualquer jeito. Vou primeiro falar que meu pai já abriu, já abri, já olhei tudo que tem ali dentro, eu sei o que tem, mas vocês não. Então, eu vou abrir e vou tirar. Só um aviso, isso veio do lá da China, do outro lado do planeta. Ai, tipo, tirar, socorro. Lembrando, eu já abri isso, então não precisa se preocupar, que eu tô abrindo a primeira vez não, tá? Eu já abri isso, já olhei, eu sei o que tem aqui dentro, mas olha aqui. Isso é um, é uma aranha cubo, o nome em português é aranha cubo, em chinês eu não sei, e em inglês, o spider. Mas de qualquer jeito, vamos abrir essa bodega. Tem que ter cuidado na hora de pegar isso, tem que ter cuidado na hora de pegar isso, e não daram a dedo aí, por aqui. Vou mandar, tá aqui dentro, perdoa. Bom, vamos abrir. Lembrando, se algum de vocês já tem esse brinquedo, e sabem que eu vou acabar com aqui, não vou conseguir, tem que se preocupar outra vez, então já abri isso. Então, é por isso que tá meio diferente. E nessa parte, também, precisa de uma faca pra cortar o seu, então, às vezes, você vai mais precisar de um assunto pra fazer isso. Eu só abri sem faca, porque já tá tudo feito aqui. E aqui tá nosso brinquedo, cartão de crédito, tudo dentro. Calma aí. Bom, agora vamos tirar aqui o nosso brinquedo. Vou puxar aqui, e também vou tirar o cubo e o cartão de crédito do brinquedo. E isso aqui não importa muito. Mas eu vou cortar pra eu guardar depois, mas... Vocês tão vendo isso aqui, gente? E esse cubo que veio junto. O que acontece, é que essa aranha pode virar um cubo. Nem sei se é muito óbvio, quando usar uma aranha, mas se eu não montar aqui, vocês vão começar a entender. A primeira vez que eu transformei ela em cubo, foi muito difícil, tem. Mas é porque tem um jeitinho pra transformar em cubo. E eu vou fazer um tipo de tutorial nesse vídeo. Como eu tô aqui, isso aqui. E no final do vídeo, eu vou falar algumas outras coisinhas sobre ela. Eu vou explicar sobre ela no final do vídeo. Eu vou, tô ajeitando ela aqui, gente. Lembrando, eu ainda não tô transformando ela em cubos, porque eu tô deixando ela em alguma posição. Pronto. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui as verdinhas. Pra quem não entendeu se isso é uma aranha ou não, é uma aranha robótica. Por isso eu só tô com esse tom de cor e esses motores azuis aqui. E são motores, pra quem não entendeu. E tem uma coisa. Vocês tão vendo esses dois pontos brancos aqui nesse negócio laranja? Vocês devem estar achando que são os olhos. Mas os olhos são esses pontinhos, esses buraquinhos aqui são os olhos. Tão vendo? Esses aqui são faróis. Faróis, tipo, conta de noite. Que é uma aranha robótica. Mesmo assim, é bem pequena. Mas são faróis, de qualquer jeito. Não dá pra ligar. Não dá pra ligar, né? Mas... Bom, tá aqui nossa aranha. Escarinha. E aqui temos o cartão de crédito dela. Deixa eu mostrar como é que é ela e que esses faróis estão ativados agora. Como são eles ativados? Eles brilham no escuro. Quer dizer, não são cartão de crédito, né? São os cartões dela. Aqui, ó. Tem aqui o nome. Dark Cat. É meio difícil ler esse começo ali. Dark Net. Dark Net. Dark Net. Não sou bom de inglês, mas de qualquer jeito. Vamos montar ela aqui pra virar um cubinho. E aí eu vou botar ela aqui dentro desse cubinho aqui. Isso vai ser também um tutorial, tá, gente? Bom, eu peguei ela. Tá vendo, bela? Lembra quando eu lavei que as patinhas estavam todas juntadas? Então, você junta assim. Eu não soo muito nesse estágio porque é meio chato. Então, vocês só vão ver o tutorial mesmo. Foi. E aí, gente, pra quem entendeu porque eu tô meio... Pra quem não entendeu porque eu tô mexendo as patinhas, você tá vendo esses buraquinhos e esse negócio? Então, você tem que encaixar assim, ó. Viram? Senão não dá certo. É por isso que eu tô mexendo as patinhas agora. Tá encaixando. Eu tô explicando literalmente tudo nesse vídeo. Por esse brinquedo. Pra quem quer saber muito, é só pesquisar. O nome do vídeo eu ainda tenho que escolher depois. Depois do vídeo eu tenho que escolher. Não. Não liguem pra isso, tá? Às vezes você fica junto, às vezes não. Mas isso aqui não é muito importante. Então, vamos lá. Não liguei pros barulhos também. A maioria dos barulhos faz normalmente. Isso aqui eu já tô acostumado. Só uma coisa. Ela veio ontem, gente. Tô fazendo esse vídeo hoje só porque hoje tá de dia. Ontem, quando eu ganhei, já tava meio escuro. Então, a minha mãe decidiu fazer o vídeo hoje, ok? Então, bom. Viram? Agora virou um cubo. Bota desse ângulo, tá, gente? Se não for desse ângulo, você não consegue tirar depois. Eu vou... Vocês vão entender já, já. Porque eu vou explicar. Pra colocar, tem que ter muito cuidado. Tipo, muito mesmo. E não tente copiar o que eu tô fazendo em casa. O que acontece é que eu já sou experiente nisso. Então, eu tô fazendo do jeito mais difícil. Então, olha. Tá aqui dentro. E isso é o jeito de guardar ela, tá? Faça isso quando você não quer brincar. Mas... Mas Arthur, e pra tirar ela de dentro? E Arthur, como faz pra ela voltar a ser aranha? Calma, que eu vou explicar isso tudo agora. Você pega nessa patinha. Tá vendo esse barro aqui? Você levanta ela pra cima. E faz assim. Assim que tira ela do pote. Mas Arthur, como é isso que faz ela virar aranha de novo? Do mesmo jeito. Na verdade, é a mesma coisa da gente transformar ela em aranha. A única diferença é que você faz o contrário. Eu vou mostrar aqui. É tipo, pega o vídeo e reverte naquela parte que faz igual. Aí você vai, literalmente, botar ela de volta pra ser uma aranha. Lembra que eu disse um tempo atrás aqui? Que eu ia mostrar os detalhes finais dela no final do vídeo? Olhem ali. Pause o vídeo e olha quanto o vídeo falta pra acabar. Pouco, né? Bom, eu vou mostrar o último detalhe aqui e o vídeo vai acabar. Deixa eu só terminar aqui de usar essas patinhas aqui. Deixa eu ajeitar. Bom, não precisa. Eu ajeito depois do vídeo. Mas a última coisa que vocês precisam saber dessa aranha é a teia. Ah, e pra juntar a teia de novo é só você... Tá vendo essa aqui, ó? Viu? A teia tá menor. Vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. E aí é só ajeitar ela aqui e pronto. E esse foi o vídeo. Espero que gostem. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Ajeitei. Deixa eu ajeitar pra fora. Quando você... Porque é impossível tirar depois que você faz isso. Ela prende. Aí você tem que puxar isso aqui pra tirar, ok? E esses foram todos os fatos sobre essa aranha. O vídeo vai ficando por aqui. Infelizmente. Bom, espero que gostem. E tchau!